Salve amigos do canal Autoignição, tudo bem com vocês pessoal? Hoje no quadro que está chegando aí eu trago para vocês um sedã que fez muito sucesso aqui no Brasil na década de 80 e 90, aonde que era comercializado para pessoas de classe A, realmente de poder aquisitivo alto. E em 2018, o modelo 2019, ele ressurgiu lá na Ásia, vendendo muito bem. Eu estou falando do novo Chevrolet Monza, é isso mesmo cara, esse nome de peso está cogitado para voltar aqui para o Brasil, substituindo o nosso tão querido Cruze, pois sabemos que o Cruze já deixou de ser fabricado em quase todos os países, restando somente a produção na Argentina, que é de lá da onde vem o Cruze aqui para o Brasil. E a fábrica da Argentina já anunciou a sua parada de produção ainda este ano. E para a Chevrolet não deixar essa lacuna de sedãs médios para a concorrência, ela deve trazer o Monza, sendo mais atrativo, mais rentavelmente para ela e também no valor abaixo do Cruze, que acredita que vai ter uma boa absorção no mercado. Mas tem muita coisa nesse modelo que você precisa ficar sabendo. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo! Pessoal, vocês estão me vendo aí? Gente, desculpa cara, entrei no meio do vídeo aqui do Monza, interceptei esse vídeo aqui para agradecer para vocês. Gente, sexta-feira foi para o ar, eu estou falando baixo para os robôs do YouTube não me achar aqui. Sexta-feira foi para o ar o vídeo do Corolla Gazoo Racing. Explodiu, viralizou o vídeo cara, teve mais de 80 mil visualizações cara. O YouTube chegou a mandar para mim uns foguetes, fogo de artifício, querendo saber o que eu tinha feito no vídeo para ter viralizado. Poxa, eu não sei o que eu fiz. Vocês sim que deram toda essa audiência. Agradeço de montão, tá? Gente, eu tenho que ir, porque senão os robôs do YouTube me pegam aqui. Valeu, obrigado! Ô pai, eu queria que você ia gravar. Ô mala, sai daí cara! Olha só pessoal, o Monza rodando lá na Ásia. Esse carro está vendendo muito bem lá na China e já é destaque em dois anos consecutivos no segmento. Ele é produzido na mesma plataforma do Onix, Onix Plus e Tracker. E a configuração da plataforma é alongada com bom espaço interno. As dimensões são semelhantes à do Cruze, com comprimento de 4,64 metros, entre-eixos de 2,64 metros, largura de 1,79 metros e altura de 1,48 metros e o seu porta-malas com 405 litros. No visual se assemelha muito com o Onix Plus, sendo um pouco maior. Na frente, na versão RS, se destaca a grade em preto piano, harmonizando com o conjunto óptico com máscara negra, que conta com canhão de projeção e luz de circulação diurna, ambas em LED. De perfil se aposta na altura de teto mais baixo e vincos que lhe dão volume, combinando com as rodas de 16 polegadas diamantadas. Na traseira, na versão RS, temos aerofólio em preto piano na tampa do porta-malas e no para-choque recebe um defletor com luz de neblina ao centro e as lanternas com luz de posição em LED. No interior, o acabamento é simples e os materiais é ok. Claro que não podemos comparar com o nível do Cruze, que é muito superior. E os principais equipamentos são carregador de celular por indução, multimídia de 8 polegadas, MyLink 3, com Wi-Fi e é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Sistema Start-Stop para economia de combustível, painel com cluster de 3,5 polegadas ao centro, volante multifuncional, ar-condicionado de uma zona com saída de ar para a segunda fileira, teto solar que é de série em todas as versões e bancos dianteiros com aquecimento. Na motorização, temos 4 opções por lá, sendo o de entrada com motor de 1,5 litros aspirado à gasolina, com 113 cavalos e 14,3 kgfm, com câmbio manual de 6 velocidades. Um nível acima, temos o motor 1.0 turbo à gasolina, com 125 cavalos e 20,2 kgfm, e tem a opção de câmbio manual ou automático, ambos com 6 velocidades. Em terceiro nível, vem o motor 1.2 turbo à gasolina, com 160 cavalos e 23 kgfm, com câmbio manual ou automático, também ambos de 6 velocidades. E para o modelo mais caro, ele recebe o novo conjunto híbrido leve, com motor 1.3 turbo à gasolina, mais o motor elétrico de 48 volts, totalizando 163 cavalos e 23,5 kgfm, com câmbio automático de 6 velocidades, e o seu consumo pode chegar a incríveis 21,2 km por litro. E na segurança, já podemos adiantar que ele é nota máxima nos crash testes, com 5 estrelas para adultos e para crianças. A suspensão é independente nas quatro rodas, e isso é mais evoluído que o Cruze. E também tem freio a disco nas quatro rodas, freio ABS com EBD, controle de tração e estabilidade, auxílio de partida em rampa, alerta de ponto cego, piloto automático, aviso de mudança de faixa involuntária, monitoramento de pressão dos pneus e câmera de visão de 360 graus. E aí, pessoal, o que vocês acharam do novo Monza? A possibilidade dele vir para o Brasil? Poxa, eu acho incrível, esse nome tem muito peso aqui para nós no Brasil. E também deve ser uma jogada muito estratégica e comercial da Chevrolet. Tirar o Cruze, que é um carro caro de produção para vir aqui para o Brasil e colocar no lugar um sedã médio de baixo custo com essa plataforma chinesa. E há indícios fortes dele ser realmente produzido aqui no Brasil ou no México, que os incentivos fiscais de lá ainda é melhor que vindo da Argentina. Então ele vai vir, sim, com preço competitivo. Acreditamos aí que ele vai ficar no patamar de R$ 100 a R$ 120 mil no topo de linha URS. E a gente está falando aí de quase R$ 30 mil a menos que o Cruze Premier atualmente hoje aqui no Brasil. Então acredito que sim, que ele vai ter uma boa absorção no mercado, hein? Porque o Cruze sempre vendeu muito bem, mesmo com o valor alto dele. Ele sempre manteve aí a terceira colocação, né? Perdendo apenas para o Corolla e Civic. Mas, poxa, fica a ansiedade da gente esperar esse lendário Monza aqui com a gente novamente, tá bom? Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse e o abraço da semana vai para Marco Martim, Paulo Noronha e Bruno Lacerda. Até o Bruno nos comentários falou, João, será que a gente não é parente? Mas pelo que a gente conversou, acredito que não. O meu Lacerda é lá do Ceará, de Barbalha, Ceará, onde era o meu pai natural. Poxa, estou devendo uma visita lá no Padre Cícero. Eu ir lá pegar na estátua dele para recarregar as energias e o espiritual, tá bom? Daqui uns dias dias estarei aí no Ceará, se Deus quiser. E até sexta-feira, pessoal, com mais um vídeo novo aqui no canal. Autoignição, valeu!